A natureza como sempre nos surpreende, desta vez com uma onça, uma das mais lindas do mundo, a onça preta. As onças pretas também são conhecidas como os panteras negras, um termo guarda-chuva para qualquer grande felino com coloração preta. No Brasil, a família é representada por três grandes gêneros, constituído de nove espécies. Apesar da cor e do nome popular serem diferentes, elas são da mesma espécie, conhecidas por onças preta ou pantera negra. As onças pintadas, com pelagem escura, possuem essa característica marcante graças a uma mutação genética, que as torna felinos melânicos. Sua aparência é marcante, especialmente por conta dos pelos dourados e suas manchas pretas bem definidas. Sua cabeça arredondada e robusta, além das patas grandes. É um dos felinos de grande porte, pesando entre 56 e 90 quilos. A sua cor não altera a força e nem tão pouco a agressividade desses animais, em relação à onça pintada. Nessa cena incrível, essa onça preta conseguiu abater uma grande sucuri. A sucuri até tenta se libertar do ataque da onça, mas não consegue se libertar. Hoje o banquete está servido para a onça preta. Deixe seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.